A CIDADE NO BRASIL A carenagem eu já arrumei O banco é de couro E a chave são de ouro E a mina vem comigo outra vez Na estrada fiz o fundo o abril O gambé olhou pra nós e sumiu Na serra a luz do tubo Não freio um segundo Com ela atravesso o Brasil Rodas pra quê? Se ela está voando Rodas pra quê? Rodas pra quê? Se ela está voando Rodas pra quê? O escape vem aberto O óleo é mais de perto A carenagem eu já arrumei O banco é de couro E a chave são de ouro E a mina vem comigo outra vez Na estrada fiz o fundo o abril O gambé olhou pra nós e sumiu Na serra a luz do tubo Não freio um segundo Com ela atravesso o Brasil Rodas pra quê? Se ela está voando Rodas pra quê? Rodas pra quê? Se ela está voando Rodas pra quê? Rodas pra quê? Se ela está voando Rodas pra quê? Rodas pra quê? Se ela está voando Legenda por Sônia Ruberti